Fala galera, tudo bem com vocês? Não sei se vocês estão doidos para ver a Cris em detalhes, mas ainda não chegou o dia dela não. Está aqui, um overviewzinho para vocês. Mas esse vídeo aqui vai ser mais para contar novidades do que para falar de carro. Se bem que tem um carro legal para mostrar para vocês aí, muita gente que acompanha a gente nas redes sociais já viu. Mas a gente deixa para falar da Cris em outro momento aí, valeu? Vou falar para vocês aqui do carro que o Cuca ganhou. Hoje é domingo, esse carro chegou na quarta-feira, então aí tem quatro dias aí. Que esse carro chegou. E ele rodou aí, acho que uns 250 km com esse carro até agora. Então esse não vai ser um review, né? Na verdade vai ser só um... As primeiras impressões do carro aí. Eu andei com esse carro somente uma vez. Ele já zoando o carro, né? Porque ele parece uma caixinha de leite mesmo, o carrinho. E esse é um UPI TSI. Já na versão 2018, né? Que é o facelift aí. Metade da vida aí do carro. E aí eu vou contar para vocês aí como foi a compra, a negociação. As primeiras impressões que eu tive do carro aí. Confesso para vocês aí que tem muita gente aí na internet que acha que eu não gosto de Volkswagen, né? Na verdade eu não gosto muito de Gol, né? Eu acho que... Criou-se um mito aí de um carro medíocre. Só por causa do motor AP. Eu respeito o motor AP, mas eu não respeito o Gol. Eu não gosto do carro. Acho que o carro é muito fraco de projeto. Mas isso não se estende para a linha toda, né, cara? Eu conheço alguns modelos que eu gosto bastante. O próprio Golf aí. Todas as suas versões, todos os seus anos de Golf. Acho muito legal. O Passat, né? Acho um carro muito bacana. Mesmo os Passats antigos, nacionais aí. Mas em especial aí os alemães aí. Eu andei em alguns novos aí. São uns carros excelentes. Gosto muito do Jetta também. Acho muito bacana. E se for pegar aí as versões Premium, eu diria, né? Se for entrar em Audi também. Tem vários Audis aí que eu gosto bastante. Então isso é meio mito que eu não gosto de Volkswagen, né? E esse aqui foi o custo-benefício. Essa é a versão Move, né? Então da versão TSI, esse carro é o de entrada, né? Da versão Turbo. Esse carro aí tem 105 cavalos no álcool. Cerca aí de 101 cavalos na gasolina. E esse carro impressiona pela eficiência, cara. Quem nunca pôde andar aí num TSI e tiver a oportunidade de andar num carrinho com motorzinho em três cilindros, cara. Turbo com injeção direta. Depois eu vou entrar lá dentro pra mostrar pra vocês. O que esse carro consegue fazer com essa motorização é impressionante. Não só por desempenho, né? Esse aí virou meio que uma lenda urbana aí. Mas não só pelo desempenho, mas pela eficiência. Esse carro tá com 200 e poucos quilômetros rodados aí. Depois eu vou abrir lá pra ver. Mas tá fazendo 14,5 na gasolina dentro da cidade com o ar ligado. São números aí espetaculares aí pro nível de desempenho que o carro tem. E a gente comprou esse carro pro Lucas que ele... Esse aí dentro desse vídeo vai tá cheio de novidades pra atualizar vocês aí. E aí ele tem índice A aí, ó. Do Inmetro. O Lucas... Muita gente sabe aí que fazia música. Ele tava fazendo faculdade de música. E aí... Aquela coisa de jovem, né, cara? Ele não se achou lá dentro da faculdade. Não tava feliz. E... A gente conversou bastante sobre isso. E ele tomou a decisão aí de trancar a faculdade. E... E fazer alguma coisa aí que o coração tava mandando. E ele resolveu mexer com o carro, galera. Vai fazer Senai agora. As aulas começam agora no fim do mês. E... O Senai que ele vai fazer, o Senai Cimatec. Que tem uma estrutura fantástica aqui em Salvador. Vai... Vai começar a estudar. Ir pra lá todo dia. E aí é meio longe daqui de casa. Acho que dá uns 19 quilômetros mais ou menos. Ida e volta. Ele vai rodar cerca de 50 quilômetros por dia. Tá? E 50 quilômetros por dia, galera. Num carro... No Ômega que faz 4,5 na cidade. O Ômega 3.0 automático. Sem condição, né, Mim? Falei pra ele, velho. O que a gente vai gastar de gasolina. Dá pra você comprar seu up aí e ser feliz. E aí fizemos as contas e realmente... É o que tem que ser feito, né, Mim? Então... Tá aí. O carro pra ele ir pra faculdade. Começa as aulas agora no fim do mês. E... Durante esse teste de longa duração, digamos assim, a gente vai apontando aí pra vocês os defeitos, as qualidades do carro, como ele se comporta, manutenção, seguro. É... Eu achei interessante também. O Lucas tem o pior perfil possível, né, cara? De... De... De consumidor pra... Do ponto de vista de seguradora, né? O carro tem... Ele tem 19 anos. Vai usar o carro pra estudar. E... E... Eu achei o preço bem interessante. Foi... Eu consegui ir pela Bradesco Seguros. É... Entrar aqui dentro, galera. Pra gente trocar uma ideia aqui. Eu consegui 3.200 reais no seguro pra ele. Como o primeiro seguro sem bônus nenhum. Com todo... Com todos os riscos, né, que ocorrem. E... Qualquer outro carro. Se fosse um HB20, por exemplo. Seria quase o dobro desse valor, desse seguro aqui em Salvador. Então, achei bem bacana o preço do seguro. E aí foi a compra bem irracional, né? Se bem que o modelo 2018... É... Teve algumas melhoras aí. O que eu mais vi aí foi que tá cheio de... De vídeo aí na... Na internet de up, né? Então... Essa questão mais técnica. Um review mais... Mais apurado. Tá cheio de vídeo aí. Então, o que eu vou passar pra vocês é a experiência de... De... De um moleque de 19 anos ter o seu primeiro carro zero. É... Essencialmente pra ir estudar, né? Eu gostei do espaço interno. Ele é... Ele é muito maior do que ele aparenta. Por dentro ele é bem confortável. O carro é muito silencioso, cara. Nossa, você fecha as portas. Ele tem, né? Borrachas duplas aí de vedação. Dá pra ver aí. E... Tem uma carroceria bastante rígida. Então, o carro não torce nada. E não faz barulho nenhum. É... Vamos ver durante o... O passar do tempo aí. Se vai realmente continuar assim, né? É... Essas mudanças aí da linha 2018 fez muito bem pro carro. Eu não gostava do up. Eu... Mesma versão TSI. Que é aquele painel com uma... Uma peça cinza aqui. O banco cinza claro. Lembrava muito os gols de entrada, né, cara? Era muito... Era muito básico o carro. Era muito feinho. Os instrumentos também. Pô... A visualização deles não era muito bacana. O volante de plástico. Daquele bem peba mesmo. Não gostava do up, cara. E aí ele tomou um banho aí de loja. E... E ficou um carrinho bastante interessante. Não é o carro mais barato do mundo. Mas hoje em dia, né, galera? Não tenho visto aí carro barato. É... Esse carro foi... A gente conseguiu... Ele de tabela. Esse carro é 52... 52 não. 53.950. 54 mil reais. Esse carro custa... Custaria aqui em Salvador na versão básica. Tá? Mais... Mais mil... Não. 54.990. É o Move Up... É o Move Up TSI. Com o... Esse opcional do som aí, né? E... Putz, se você for por isso aí... 55 pau. Mais... Mais o... O emplacamento do carro. Poxa, nós estamos falando aí de... Quase... Quase 56 mil reais. 57 mil reais. É muita coisa, né? Então, aqui tá. Depois eu vou ligar pra vocês aí o Composition Phone. Que é o único opcional que esse carro tem. Ele tem uma conectividade com o celular agora, né? E... E... Todas as funções do carro passam pro celular. É bem legal, cara. O som do carro é impressionante, bicho. Pra um carro dessa categoria... Toca muito. Tem as regulagens aí de... Graves, médios e agudos. Muito bacana. São quatro alto-falantes nas portas. Dois tweeters na coluna. Bem legal. Esse volante da... Da linha do Golf, né? Acho que não sei se do Jetta também é esse mesmo volante. Mas acho que ele é meio comum. A toda linha aí mais... Mais premium aí da Vox. Com comandos no volante. Putz, cara. Curti muito o carrinho, cara. Muito o carrinho. A qualidade de acabamento, se a gente comparar com os carros mais de entrada aí da Chevrolet, da Fiat. Pô, cara. O carpete, felpudo. Tá? Não é aquele negócio... Aquele feltro prensado. A padronagem do banco. Muito legal, cara. Tô aqui filmando de noite. Porque se eu não filmasse também, cara, ia acabar passando aí. Eu queria essa experiência aí do carro. Tá com 320 quilômetros. E... Querei passar isso pra vocês, entendeu, galera? Aí, espelhinho no quebra-sol. Luz de leitura. Atendimento via bluetooth. Ar-condicionado. Gela pra burro, cara. Volante com regulagem de altura. Não tem de profundidade. O painel novo aí agora. Mostrando aí pra vocês. Ixi, trouxe... Vou ligar a chave. A chave não tá... Ah, não fica. Deixa eu ligar a chave aqui, galera. Uma chave tipo canivete. E aí, o painel ficou com... Com a linha do Fusca, né? É praticamente o mesmo painel do Fusca novo. E aí, galera, ó. Se liga aí. O cara rodou... 321 quilômetros. Meio tanque, cara. Isso é muito legal, ó. Então, deu um aspecto bem bacana aqui no... No painel. Deu uma levantada. Esse Composition Phone. Esse rádio novo aí. Tá até com plástico ainda. Não tirou ainda. Black Piano. E tem um visual muito legal. O lance, depois eu vou... Vou ver com o Cuca aqui, que eu não sei mexer nisso. Pra ligar o telefone aqui. Ele já fica pareado. Muito legal, cara. Não faço ideia de como é que liga esse trem. Acho que tem que acessar o... Tem que acessar o aplicativo. E no aplicativo, você acaba trocando as músicas pelo telefone. Você tem acesso ao computador de bordo. GPS. Puta, cara. É muito bacana. Alguns parâmetros do carro. Você pode colocar o contagiro do carro aqui. O relógio de temperatura de água. Trip pra viagem. Cara, sensacional. Tem um aplicativo aqui pra você otimizar a economia de combustível. Bem interessante. Já é clássico, né, cara? Do... Da Volkswagen. O câmbio é bem curtinho. São a relação bem curtinha. Os engastes bem justinhos. Dá um prazer muito bacana pra dirigir. Volante elétrico. Aqui só tem vidro elétrico aí nas portas dianteiras e não são automáticos. O único pênalti aí pra mim é que não é iluminado as teclas. É o único pecado. Na versão aí, 2018, a gente tem a letra TSI na coluna, que é Black Piano, né? Rodas de liga leve era o 14 nessa versão, né? Existe uma versão aí mais top aí que usa aro 15. O farol ganhou um elemento, elementos internos aí mais bonitos aí, né? Mais com a marca aí, com a cara da Volkswagen. O que eu achei legal é que se você reparar o up da primeira geração, o farol dentro era bem redondão. Ele tinha um olho grandão, redondo, assim, né? E o para-choque também tinha uma cara de feliz, assim, que era bem esquisito. Eu não gostava. Aí já remodelado, eles abriram um espaço maior aqui, né? Entre o capô e o para-choque. A versão TSI ganhou esse friso vermelho aí. O símbolo da Volkswagen agora ficou com fundo preto, que antes ele era branco, né? Da cor do carro, não me lembro. Mas era diferente. O para-choque ganhou mais volume, ficou mais quadrado. A frente aqui ficou com Black Piano. Farol de neblina de série, né? Ele tem uma espécie de spoiler aqui embaixo. Cara, visualmente o carrinho ficou bem bacana, né? O capô também ganhou um vinco mais pronunciado aqui no capô. E aí ele tirou aquela cara de feliz e ficou com uma cara meio de bad boy, né, cara? Olhando para ele, ele me lembra bem bastante, assim, um Golf GTI. Vamos ver se o do vizinho está aqui, galera. Olha lá, ó. Tem um vizinho meu que tem um Golf GTI. Eu acho esse carro do caralho, esse carro é legal. Mas olha lá, ele tem muitos elementos aí do... Do Golf, na minha opinião. A grade, né? Com o friso vermelho, ó. Quer ver, ó? Está escuro aqui, galera. Vocês me desculpem, mas se eu não viesse para cá para filmar, ia acabar passando batido. Olha o que eu falo aí, ó. Os elementos dos faróis. É muito parecido, cara. Está vendo? Aí, ó. O filete vermelho aí na grade. O símbolo da Volkswagen. A grade em formato de colmeia. Então, ele tem muitos elementos aí do Golf GTI. Acho bem legal. Vamos voltar lá. Então, assim, as coisas que ele mudou na versão 2018, é claro, acabou ficando mais caro, né? Do que a versão anterior. Mas fez muito bem o carrinho, sabe? O para-choque traseiro também foi redesenhado. A lanterna aí tem gente que gosta, tem gente que não curte muito o formato dela. Mas ficou com um visual bem bacana com ela acesa aí, ó. Também curti. O para-choque agora, né? Tem refletores embaixo. Sensor de estacionamento. Porta-mala para a proposta do carro. Acho bem razoável. Agora ganhou iluminação. Ele perdeu aquela... Ele tinha aqui uma... Aqui dentro uma bandeja que... Se regulava a altura e tinha um... Tipo, criava um segundo compartimento. Ele perdeu isso. Mas eu estava olhando na lata, os furos com os parafusos. Está aí. É só comprar da versão anterior e colocar aí. Iluminação, né? No porta-mala. Que a versão antiga não tinha. Olha lá. Não vai dar para ver direito, mas o espaço é razoável. Como ele tem o teto bastante alto, então você senta aqui e fica bastante confortável, né? Tem uma sensação de espaço maior. Mas assim, ó... Eu tenho 1,72m. O banco na frente regulado para mim. O meu joelho nem raspa no banco. Dá para viajar com conforto, cara. Banco aí com três encostos de cabeça agora. Passageiro do meio aqui vai com cintinho subabdominal. Não tem jeito. Maçaneta cinza. Só tem vidro elétrico na frente. Acabamento de porta continua igual, né? Com lata exposta. Mas isso não me incomoda. Eu acho bacana. Eu acho diferente. Vou funcionar o carrinho ali. Para vocês verem. O som do carro é muito bom, cara. O grave bate bacana. Esse painel agora, né? Ficou tudo preto, mas texturizado. Eu acho legal. E o mais bacana é esse LED que ele tem agora no painel. Vou fechar aqui para... Para vocês verem. Anteninha no teto. O brake light com o lavador embutido. Agora que apagou, dá para vocês verem aí. Deixa eu afastar o banco. A iluminação aí do botão da luz, né? Ele tem farol de neblina dianteiro. Não tem traseiro mais. Aí os comandos do volante iluminados. Chupa a corola. Bem legal. Aí o... O mais legal é o painel, né, cara? Essa iluminação aí... Essa iluminação... Indireta aí desse LED, né, cara? Que pega aí toda a parte de baixo do painel. No vídeo não dá para pegar 100%, né? Mas é super agradável, cara. O efeito que ele cria, né? É... É muito legal. Vamos pegar de cima aqui. Dá para... Talvez aqui assim. Aí, ó. Dá para ter uma ideia. Dá... Dá um requinte no carro, cara. Tira aquela cara de carro... Popular. Carro básico, né? Volante é revestido em couro sintético. Tem um acabamento em black piano. Cara, show demais o carrinho, cara. Ó, sinal sonoro aí de luz ligada. Vou funcionar o carrinho e abrir o capô. Cara, é sensacional o carrinho. Gostei muito, muito, muito. E o que deixa bacana é o... É o fato do... Do carro andar muito. Esse carro tem um torque... Ele já tem torque máximo aí por volta de 1500 RPM. E... Andar muito e ser eficiente, cara. Ser econômico. Isso que é muito legal. Aí, tem chovido muito aí em Salvador. Ele... Quando a gente pegou esse carro, ó. Quarta-feira. Saímos da concessionária debaixo de uma chuva, cara. E aí, enfim. Tá aí, ó. Motorzinho. TSI. Três cilindros. 1.0. 105 cavalos no álcool. Não me lembro exatamente quanto tem de torque. Mas... Eu fiquei apaixonado pelo carrinho, cara. Pela... Pela eficiência. Pela praticidade. Pelo desempenho. E... Já acho ele bem bonitinho agora. Ó. O Cuca deixou aqui... Um prospecto que ele... Que ele trouxe. Mas aí, com mais calma, a gente vai fazer outro vídeo do carro. Vai ser bem legal. Ó o que eu falei pra vocês aí, em relação a... As funções aí do Composition Phone. Que são as coisas que ele tem aí. Navegação. Dá pra escrever no celular pra... Pra ele já interpretar o endereço que você quer seguir. Indicadores de performance. Think Blue... Blue Trainer aí. Que foi o que eu falei que... Que é pra você dirigir de uma forma mais econômica, mais eficiente. Dá pra você... Tem streaming de música. Dá pra você... É... Ouvir aí suas músicas no celular. Telefone também. Aqui os indicadores, né? Que eu falei. Que dá pra mudar. Puta, super legal, cara. E aí, esse vai ser um teste de longa duração aí. Com tudo que... Que for acontecendo no carro. Preço de revisão. Consumo na vida real, né? Aqui em Salvador, a gente anda muito com trânsito pesado. Enfim. E... Aguardem novidades aí. Outra... Outra coisa que eu queria comentar com vocês. São as novidades que tá acontecendo no galpão, galera. Como todos sabem aí. A gente... Tá montando um espaço lá, né? No galpão. E... Deixa eu fechar aqui, galera. E esse espaço inicialmente era pra... Tirar as minhas ferramentas, né? A minha mini oficininha no... Do apartamento, né, cara? Ali tá bem complicado. A Cris, por exemplo, eu não teria condições de erguer ela no macaco lá. O carro é um lugar muito baixo. Complicado. E aí... Eu reservei um espaço pra mim no galpão do clube. Do veteran. E lá eu tô montando uma oficininha, né? E vai servir tanto pra mim... E agora quanto pro Lucas também, né, cara? Pra que ele vai... Ele vai... Vai trabalhar lá. E vai dar um suporte pros carros que ficam guardados no galpão. A gente tá com bastante ideia legal lá. Pra... Pra ele seguir a carreira que ele escolheu pra ele, né? E... Comprei um elevador. Vai... Então vai ser uma... Um box... Com todas as ferramentas que... Que a gente tem que ter pra trabalhar, né? Então vai ter muito vídeo de lá. E já tem... Dois fins de semana que a gente tá montando... É... É... O espaço vai ser fechado com alambrado. E... E a gente tá decorando lá agora. Já tá na fase aí de término de fechar o... O espaço. Tá fazendo o portão agora. Comprei um elevador da Hidromar. E... Acho que vai levar uns 40 dias pra chegar. Pra instalar. Algumas ferramentas top aí. Que eu tô comprando também. Então vai ser ali um... Um santuário pra gente, né? Eu acho que vai sair muitos vídeos de lá. E... E é isso, galera. Então assim que eu tiver mais novidades. Eu vou... Vou tá atualizando vocês aí. É... Os vídeos tão... Tão meio espaçados aí. Realmente tem acontecido tanta coisa aí. É... Ultimamente. Que eu tô sem tempo. Pra filmar, né? Mas de qualquer forma... Fica aí o registro do carro do Cuca. Espero que vocês curtam aí. Dê uma força pra ele. Que ele tá bem empolgado aí. Com... Com essa nova profissão. Ele... Ele gosta muito de carro. Como eu também. E resolveu seguir os meus passos aí. Tá começando certo, tá? Vai... Vai... Fazer Senai. Provavelmente depois faça engenharia. E... Mexer com os brinquedos dele. O Omegão. Caso... Vocês perguntem aí. O Omegão vai continuar. O Omega dele, né? O Prata. Vira... Vai virar o brinquedo dele aí. Ele tem bastante planos pro carro aí. E... O principal é a gente fazer um swap de câmbio aí. Colocar um câmbio manual no carro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Apresentação aí do Up TSI 2018. Do Cuca. Espero que Deus abençoe ele. Tenha bastante... Só alegrias com o carrinho novo dele. Primeiro carro novo a gente nunca esquece, né galera? E assim que der... Aguardem aí que a gente vai fazer um belo review aí da Cris. Fiquem com Deus e tá piscando, men.